17 anos de trabalho E a Vila Matilí trabalha na obra do Senhor 17 anos de existência, 17 anos de trabalho Momentos bons, momentos bons Enfrentamos com a ajuda de Deus E a Vila Matilí trabalha na obra do Senhor E a Parabéns, E a Parabéns, Feliz Aniversário E a Parabéns, E a Parabéns, Feliz Aniversário Vila Parabéns, oh Vila Parabéns Aceitando de existência Deus abençoe todos aqueles Que trabalharam de corpo e alma Na expansão do Evangelho Na construção deste templo E a Vila Matilí trabalha na obra do Senhor Deus abençoe todos aqueles E a Vila Matilí trabalha na obra do Senhor E a Parabéns, E a Parabéns, E a Parabéns, Feliz Aniversário Vila Parabéns, oh Vila Parabéns Aceitando de existência Quando Deus te escolher Ia trabalhando Quando Deus te chamar Ia trabalhando Quando Deus te ordenar Vila trabalhando Vila trabalhando Pregando em nome de Jesus E a Parabéns, E a Parabéns, E a Parabéns, Feliz Aniversário Vila Parabéns, Vila Parabéns, E a Parabéns, Feliz Aniversário Vila Parabéns, oh Vila Parabéns Aceitando de existência Vila Parabéns, Feliz Aniversário E a Parabéns, Feliz Aniversário